A Teoria Desenvolvimentista E vamos entender também algumas possíveis aplicações práticas. A ideia é que, ao fim da área dessa aula, a gente possa conhecer todo esse modelo teórico, entender as suas subdivisões de fases e estágios, para que em vídeos posteriores, em aulas posteriores, a gente possa analisar mais a fundo cada uma dessas fases e esses estágios. Antes de iniciar propriamente esse modelo teórico, essa amplia teorística do professor David Gallagher, é interessante a gente entender o que é o modelo teórico em desenvolvimento motor. A Teoria Desenvolvimentista está interessada em como as pessoas tipicamente são em faixas etárias particulares e o que faz com que essas características ocorram. Ou seja, a ideia de tentar desenvolver o modelo teórico em desenvolvimento motor é justamente entender quais são as características para o desenvolvimento típico. A gente chama isso de desenvolvimento típico, o desenvolvimento teoricamente normal, ou seja, em condições de ausência de patologia, qual seria o ritmo, quais as características, os marcos motores que aparecem ao longo do desenvolvimento dos seres humanos. Então, a ideia é eu conhecer justamente, eu tentar descrever quais são essas alterações, as modificações, os comportamentos que emergem ao longo do tempo e entender também o que faz com que essas características ocorram, ou seja, as possíveis explicações. Então, esse modelo teórico, ele tenta justamente descrever essas alterações, nisso nós temos as diferentes propostas de fases e estágios para o desenvolvimento motor, e na sequência nós temos teorias, temos hipóteses, outros estudos que tentam explicar o porquê que justamente esses marcos motores, essas alterações motoras vão aparecendo, vão desaparecendo ao longo do tempo. Isso a gente está falando desde os reflexos, desde os movimentos fundamentais, até os movimentos especializados. E o que é uma teoria? Teoria é um grupo de afirmações já existentes, de conceitos, que integram fatos existentes e levam à geração de novos fatos. A gente procura ter o entendimento das razões, procura estabelecer também as suas causas, processos e consequências. Então, quando a gente pensa em uma teoria para o desenvolvimento motor, é algo que a gente consegue explicar um aspecto mais amplo desse comportamento, tanto desses marcos motores que emergem, até como os fatores que fazem com que esses fatores apareçam. E como é que a gente pode entender um modelo teórico de desenvolvimento motor? Bom, aqui é interessante a gente fazer uma distinção, que quem já estuda, quem trabalha com metodologia da pesquisa, já deve conhecer muito bem. Nós temos, basicamente, dois métodos para estar trabalhando com a fundamentação de qualquer teoria, na verdade, qualquer hipótese. Um deles vem do método conhecido como indutivo, e o outro é chamado de método dedutivo. O que é o método indutivo? Inicia um conjunto de fatos, e então tenta encontrar uma estrutura conceitual ao redor da qual possa organizá-los e explicá-los. Vou explicar de uma outra forma para ficar mais fácil. Quando nós tínhamos uma fase bem inicial dos estudos de desenvolvimento motor, era muito comum a gente estar fazendo a descrição daquilo que acontece. Então, é muito marcante na área de desenvolvimento motor olhar para o comportamento dos bebês e verificar, por exemplo, os marcos lá, até que o bebê consiga chegar àquela fase independente da marcha, que ele consiga, por exemplo, desenvolver a sua caminhada autônoma. Então, para tanto, até que ele consiga chegar nessa etapa, existem diversos marcos motores que vão acontecendo. Ele começa a ganhar estabilidade, começa a levantar o pescocinho, daí já começa a elevar o tronco, começa a ficar sentado, consegue ficar engatinhando, depois em pé com apoio, até que ele consegue andar. Então, eu posso partir, por exemplo, de olhar para a prática, ver o que está acontecendo em termos daqueles fatores, e da prática eu tentar olhar e entender o porquê que algumas coisas acontecem. Então, quando eu saio da prática, eu tenho alguma coisa que eu observo na prática e vou criando algumas lógicas, alguns raciocínios para tentar explicar esses fatores, ou faço uso da teoria para explicar um aspecto que a gente já observa na prática, de uma forma empírica, então a gente fala que nós estamos fazendo uso do método indutivo. Agora, o contrário acontece. Eu posso, na verdade, sair do método dedutivo em que eu vou da teoria gerar mais teoria, ou seja, a teoria vai integrar fatos existentes e responde por evidências empíricas que se relacionam com o conteúdo da teoria. A teoria formula hipóteses testáveis, normalmente a gente coloca situações de causa e efeito, como se isso acontecer, então tal coisa vai acontecer como resposta, e a teoria satisfaz o teste empírico, ou seja, as hipóteses testadas produzem resultados que sustentam a teoria. No método indutivo, é como se, olha, eu tivesse uma teoria explicativa para um fenômeno, e a partir daquela teoria eu consiga gerar novas teorias e novos testes. Então, esses são dois métodos utilizados para análise desses modelos teóricos de desenvolvimento motor, aliás, não só dos modelos teóricos em desenvolvimento motor, qualquer pesquisa na área de comportamento motor, ela vai fazer uso também desses dois tipos de método. Quem já estudou um pouquinho de metodologia da pesquisa, já deve ter ouvido falar deles. Mas, por que eu estou trazendo esses elementos? O que é legal de a gente pensar no método indutivo e dedutivo? Porque o método indutivo, ele foi muito característico nas pesquisas iniciais de desenvolvimento motor, quando a gente fazia apenas a descrição dos marcos motores. E o método dedutivo, ele vem como uma ferramenta muito interessante para a gente procurar entender e explicar o porquê e como esses marcos motores emergem ou eles são alterados. Entendido um pouquinho esses dois métodos indutivos e dedutivos, a gente pode começar a entender aquilo que é o escopo, o objeto da área de desenvolvimento motor. Ela vai procurar analisar não somente o processo de desenvolvimento, mas ela também procura entender indicações para os aspectos subjacentes. Ou seja, eu quero entender também em termos de controle motor. O que muda em termos de controle motor que faz com que esses marcos motores apareçam? O que muda quando eu penso nas diferentes restrições de tarefa que são colocadas para o indivíduo para que ele responda de determinadas formas? Quando eu penso lá na marcha que eu citei, a caminhada, o que acontece para que esses marcos motores apareçam? O que acontece até que ele consiga ter a caminhada independente? Mas eu poderia pensar também em uma outra tarefa, um outro tipo de restrição, como por exemplo as tarefas manipulativas. O agarre que um bebezinho faz para pegar um determinado objeto, a soltura desse objeto, ele também possui marcos, ele também possui etapas e fases para o seu desenvolvimento. E o ambiente em si, ele também é uma restrição que vai modificar esses fatores. Então a área de desenvolvimento motor vai procurar entender o porquê e como e quando esses fatores acontecem. O desenvolvimento motor pode ser também analisado em fases e estágios. Aliás, eu diria que quem estuda desenvolvimento motor, quando a gente fala em desenvolvimento motor, algo que naturalmente vem à memória justamente são essas fases e estágios. Essas são características bem marcantes dessa área. A gente coloca isso tudo em termos de classificações, a gente olha esses marcos, isso fica muito evidente, isso nos auxilia em muito para estudar a área de desenvolvimento motor. E algo que é mais marcante ainda, principalmente dentro dessa proposta, desse modelo teórico de desenvolvimento motor, são as famosas habilidades motoras fundamentais, que são elas as estabilizadoras, as locomotoras e as manipulativas. Essas habilidades motoras fundamentais, elas são a base para esse modelo teórico proposto pelo professor David Gallo. Então vamos entender o que são cada uma delas. que quando eu falo em habilidades manipulativas, pensem sempre em ações de manuseio de objetos ou partes do corpo. Então lembrem que eu estou manipulando, pegando objetos ou o próprio corpo, quando eu penso a dança, quando eu estou dançando, quando eu estou vendo, por exemplo, uma apresentação de ginástica, alguma arte circense em que eu faço um malabarismo com o meu próprio corpo, você entenda isso como uma forma de manipulação ou de um objeto ou das partes do corpo. Os autores, eles subdividem em habilidades manipulativas rudimentares e mais refinadas. Então rudimentares tem aquelas habilidades mais amplas, mais grossilhas, no caso o arremesso, agarrar, chutar, derrubar um objeto, prender e rebater. Já as refinadas, habilidades motoras mais finas, então costurar, cortar com uma tesoura, digitar e por aí vai. Algumas tarefas, elas podem ter esses dois componentes. E algumas tarefas, elas podem envolver também mais de um tipo de habilidade motora fundamental. Eu posso ter não somente uma manipulativa, mas eu posso estar realizando uma tarefa manipulativa, ao mesmo tempo uma locomotora, ao mesmo tempo uma estabilizadora e por aí vai. E o que são as habilidades motoras fundamentais locomotoras? Ações que envolvem mudanças na localização do corpo relativamente a um ponto fixo na superfície. Ou seja, quando eu levar o meu corpo, o meu centro de massa, um ponto representado pelo centro de massa, um ponto do centro de massa que represente todo o meu corpo, eu desloque esse centro de massa, se eu estou falando que eu estou movendo o meu corpo de um ponto em relação ao outro, então estou utilizando essa habilidade de locomoção. Então, como exemplos, nós temos o caminhar, correr, pular, saltitar, saltar um obstáculo, etc. Ações de rolar para frente e para trás podem ser consideradas tanto ações locomotoras, quanto estabilizadoras, porque tem como objetivo a manutenção do equilíbrio e da locomoção. Por fim, nós temos também as habilidades estabilizadoras. Então, qualquer ação na qual um grau de equilíbrio é necessário, ou qualquer ação que não seja locomotora ou manipulativa, ela pode ser considerada estabilização. Então, percebam aqui que nós temos duas características. Uma delas é envolver equilíbrio. Eu preciso ter o equilíbrio envolvido para caracterizar a estabilização. E a outra é uma excludente. Se ela não for locomotora e não for manipulativa, então, automaticamente, ela seria estabilizadora, seguindo aqui os conceitos iniciais trazidos por esses autores. Quem faz essa proposta é o professor Gallagher e o Osmo. Então, como exemplo, eles trazem o girar, virar, se empurrar, puxar, etc., que não sejam classificados como locomotores ou manipulativos. O que seria estabilidade? Qualquer atividade que tenha como objetivo obter e manter o equilíbrio em relação à força da gravidade. Quero fazer apenas uma pequena observação. Aqui eu estou trabalhando com uma das literaturas mais clássicas que nós temos em desenvolvimento motor, mas eu estou fazendo uso de uma edição do livro desses autores que ela não é a mais atual. Numa edição mais atual, esses autores até já tiraram esse conceito de estabilidade, eles não trabalham mais esse conceito com esses três vertentes de locomoção, manipulação e estabilização, porque a gente vai estudar isso, a gente vai perceber isso mais para frente. Quando eu penso em termos de estabilização, teoricamente qualquer coisa que eu faça manipulativo para ter um controle da minha postura, para ter um controle mais apropriado dos segmentos que eu vou estar movendo, eu necessariamente preciso de estabilidade. Não tem como eu falar em locomoção sem ter também estabilidade. Então, inicialmente, os autores pensaram nesse construto separado e eu vejo ele de uma maneira bem interessante para a gente pensar alguns componentes, motores, para estudar de uma forma mais analítica, mais fragmentada. Só que, quando a gente pensa no fenômeno como um todo, fica difícil da gente fazer essa separação e por isso esses autores repensaram esse conceito de estabilidade. Mas por que eu estou trabalhando com uma versão anterior, mais antiga, que eu mantenho esse conceito de estabilidade? Porque existem vários instrumentos de avaliação, e alguns aspectos bem interessantes em termos de aprendizagem que considerar a estabilidade separada é interessante. Então, por hora, eu vou me manter a essa primeira proposta, não a proposta mais atual que os autores trazem, considerando esses elementos. Então, eu vou explicar nesse primeiro momento a questão da estabilidade lá como eles fizeram no início da sua proposta. Posteriormente, a gente vai mostrando as limitações que isso tem e possíveis avanços, possíveis aspectos que a gente possa melhorar considerando a estabilidade já como elemento tanto da manipulação quanto da locomoção. E o que é esse modelo teórico? Quem propõe isso? Bom, quem propõe ele é um cara que ele é fantástico, eu já tive o privilégio de conhecer pessoalmente ele, que é o professor David Gallagher, um colaborador dele é o professor Osmo, e eles trazem um modelo que ele é muito bacana, ele é conhecido como ampulheta heurística. O que é isso? É uma representação conceitual, um modelo de desenvolvimento motor, que fornece orientações gerais para descrição e explicação do comportamento motor. Para mim ele é o modelo mais completo, por quê? Porque ele transita basicamente por todas as fases, por todo o nosso período de vida. Então ele vai trabalhar ali desde o nascimento, em que nós temos as fases iniciais, que eu estava falando para vocês, a fase reflexa, rudimentar, fundamental, especializada, e depois a gente avança para as outras características que nós temos, até chegar ao envelhecimento. E ele traz uma proposta que é muito legal, ela é uma proposta que descreve a característica multivariada que o desenvolvimento motor possui, então nós conseguimos entender aspectos relacionados à maturação, nós conseguimos entender aspectos relacionados ao ambiente, o efeito do tempo, o efeito do desenvolvimento, o efeito da prática, isso tudo é muito bem explicado nessa proposta. Obviamente, não é uma proposta fechada, não é uma proposta que explica tudo, apenas olhar para a ampulheta heurística não vai me dar um domínio completo do desenvolvimento motor, existe muito em termos de controle motor que eu preciso entender para estudar o desenvolvimento motor, existe muito em termos de aprendizagem motora que eu preciso entender para poder melhorar o desenvolvimento motor. Então, aqui na verdade nós temos um passo inicial para o começo do estudo da área do desenvolvimento motor. E o que é essa ampulheta heurística? Eu vou dar uma breve explicação da lógica, da racionalidade dessa ampulheta, e na sequência, na nossa aula de hoje, nós vamos apenas transitar rapidamente por algumas características gerais que nós temos de cada fase e alguns desses estágios. E para as próximas aulas, para os próximos vídeos, eu vou estar gravando para vocês um conteúdo um pouco mais aprofundado para cada uma dessas fases. Então, o que é essa ampulheta heurística? Primeiro, os autores trabalham numa lógica de ampulheta, eles trazem esse desenho, que é bem bonitinho caracterizando uma ampulheta. Talvez o pessoal que é mais novo nunca viu uma ampulheta, na minha infância, eu lembro de vários joguinhos que nós tínhamos com ampulheta para estar marcando o tempo. Então, é basicamente dois frascos cruzinhos que são interligados por um orifício e dentro desses frascos nós temos um pouquinho de areia que é colocada ali dentro. Na medida em que eu viro essa ampulheta, a areia que estava em cima, ela começa a cair para baixo e nisso ela marca, ela caracteriza um aspecto temporal. Então, a ideia é que eu saiba qual é a métrica do tempo que vai levar para essa areia escoar de um desses frascos para o outro, do de cima para o de baixo, uma vez que eu viro essa ampulheta. Então, ela é um marcador de tempo. Aqui já entra uma analogia que é muito legal, porque quando a gente pensa em termos de desenvolvimento motor, o aspecto de tempo é muito importante. Nós, ao longo do tempo, temos várias modificações que podem ser muito positivas em relação a alguns aspectos e muito negativas em relação a outros. Então, quando eu penso nas fases iniciais da vida, o tempo é muito favorável. A gente vai melhorando, melhorando. Mas quando eu viro essa ampulheta para uma outra faixa etária, algumas características vão deteriorando ao invés de melhorando. Então, a ideia aqui é um objeto que caracteriza o tempo, que foi a ampulheta escolhida muito bem por esses autores. Além disso, a ideia é que essa areia ela vai caindo, vai escoando. Não sei se vocês conseguem observar bem no desenho ali, mas ela vai formando uma base. Na medida em que eu viro essa ampulheta, eu começo a encher a areia ali e eu começo a ter uma maior base para as fases iniciais. A ideia dessa ampulheta é justamente caracterizar isto também. Quanto melhor for o desenvolvimento das fases iniciais, isso vai me propiciar o melhor desenvolvimento das fases subsequentes. Então, ele começa tendo uma base bem grande, a areia vai caindo e eu vou aumentando, 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 sempre levando comigo aquela base. Ela trabalha numa lógica de que você ter um maior repertório motor, você ter um repertório motor mais vasto, isso é mais interessante quando eu penso mesmo nas fases motoras especializadas, que são mais específicas. Mas eu vou tratar com mais detalhes nisso quando eu falar especificamente dessa fase motora especializada. Outro aspecto que é muito legal desse modelo teórico é que ele já vai caracterizar, então, as diferentes fases. Eu vou transitando ali. A primeira proposta de fase é a fase motora reflexiva, depois eu passo para uma fase motora rudimentar, transito para uma fase motora fundamental, passo para a especializada e a ideia é que tudo aquilo que eu aprenda durante essas fases, que daqui vai estar percorrendo mais ou menos até os nossos 14 anos, depois eu vou estar utilizando essa bagagem, esse meu repertório motor, para uma utilização permanente da vida diária, para uma utilização permanente recreativa, uma utilização permanente competitiva. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho de demanda motora, seja para os aspectos laborais, de trabalho, de sobrevivência, alimentação, higiene, locomoção, interação social, seja o que for, que entra ali na primeira aba, utilização permanente na vida diária, esse repertório motor é fundamental. Ainda, para atividades recreativas, quando eu vou participar de jogos, brincadeiras, esportes, então, eu tenho esse lado. E quando eu penso até num lado mais competitivo, esse competitivo eu posso pensar, principalmente no esporte, eu posso pensar nas competições em música, nas competições de ginástica, de dança, eu posso pensar até mesmo no aspecto laboral mesmo, porque há muitas atividades laborais que dependem muito do nosso aspecto motor. Então, pense você em um neurocirurgião. Esse cara, ele tem que ter um domínio motor, uma habilidade motora muito boa para poder fazer uma determinada cirurgia. Não é qualquer pessoa que tenha aquela acuidade, aquela destreza manual para realizar aquele procedimento. Então, o aspecto motor, ele também é essencial para as atividades laborais. Então, aqui, o meu repertório, ele é utilizado para essas três finalidades. Aí, no lado direito, que nós temos ali da ampulheta, nós temos os estágios de desenvolvimento motor. Então, reparem que na fase reflexiva, eu tenho duas fases, a decodificação da informação e a decodificação da informação. Posteriormente, na fase rudimentar, eu tenho a fase de pré-controle e inibição dos reflexos. Depois, eu tenho os estágios inicial, elementar e maduro. Tem também os estágios transitório, de aplicação e de utilização permanente. Então, para cada fase, eu tenho subdivisão de estágios. E no nosso lado esquerdo da nossa ampulheta, nós temos faixas etárias aproximadas do desenvolvimento motor. Então, reparem que, para cada fase, eu tenho um determinado período em que essas características motoras, esses marcos motores, eles vão estar aparecendo, eles vão estar sendo apresentados. Um aspecto que é interessante de a gente olhar, é que, aqui nós temos uma cronologia que nos auxilia, mais ou menos, nos guia, mais ou menos, para olhar para esse aspecto. Entretanto, posteriormente, eu vou mostrar para vocês que ele é um indicador. Cada pessoa possui um ritmo, cada pessoa, na verdade, vai ter o seu tempo para transitar entre essas fases, num aspecto extremamente fechado, que necessariamente deve ocorrer naquele período. Mas, nós temos uma certa sequência, que ela é natural, que normalmente a gente vai encontrar nas pessoas. Outra característica muito marcante dessa proposta, na polia teorística do professor David Gallo, ou do Osmo, é justamente a questão da fase motora fundamental. Aquilo que eu iniciei explicando para vocês, das habilidades locomotoras, estabilizadoras e manipulativas, essa é a essência dessa proposta do modelo de desenvolvimento motor. Então, a gente pensa em habilidades, que na verdade, elas seriam, assim, intrínsecas àquela espécie. Então, toda espécie realiza essas habilidades. Esse modelo, ele defende que nós temos que trabalhar o desenvolvimento dessas habilidades, e, tendo um bom desenvolvimento dessas habilidades, nós conseguiremos, então, especializar e ter um bom repertório motor. Isso tudo eu vou estar destacando para vocês também, dentro dessa fase motora específica, mas já adianto que essa é uma característica essencial e muito importante, ela é fundamental para esse modelo, para essa proposta da polia teorística, que estou aqui apresentando o desenvolvimento motor. bom, vamos começar falando, então, da nossa primeira fase. A primeira fase é a fase motora reflexiva. Ela vai até um ano, e, aqui, nós vamos justamente caracterizar, então, estamos lembrando lá do bebezinho, ele nasceu, e nós sabemos que ele inicia apresentando muitos reflexos. Então, o que é reflexo para nós? Aqui em desenvolvimento motor, a gente vai trabalhar com o conceito de reflexo, como movimentos involuntários, controlados subcorticalmente, que formam a base para as fases do desenvolvimento motor. Então, a gente vai pensar em movimentos involuntários, eu não estou pensando em movimentos que a criança consegue ter aquele controle intencional do seu movimento, da sua ação. Na verdade, estou pensando em algo que vai ser desencadeado, normalmente, por uma fonte externa, normalmente, um aspecto mecânico, e que vai desencadear uma determinada ação involuntária. Esses reflexos, eles podem ser considerados reflexos primitivos, ou reflexos posturais. Os primitivos, eles possuem, basicamente, três características. Eu busco por informações, busco por alimento, e busco por proteção. Nisso, nós vamos ter diversos reflexos que vão se encaixar nessas três características. No nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, eu vou estar explicando em detalhes cada um desses reflexos, quando ele aparece, quando ele desaparece, qual o estímulo que nós temos que utilizar para fazer com que esses reflexos, eles possam ser observados lá no nosso bebê. E nós temos os reflexos posturais, que eles nos auxiliam na manutenção do equilíbrio. Então, nós temos alguns também que são bem interessantes, justamente, para essa função, a manutenção da nossa postura. Essa fase reflexiva, ela acontece, e quem trabalha com desenvolvimento motor, sempre defende que, olha, na verdade, os reflexos, eles são o nosso primeiro repertório. Eles são, assim, digamos, os nossos movimentos de fábrica. A gente vem, nasce com eles, mas eles têm um papel inicial para iniciar esses processos, mas ainda é tudo de uma forma involuntária. Mas os reflexos são, basicamente, a nossa primeira etapa, em termos de movimento, é como nós interagimos com o ambiente, como a gente vai estar começando a colher algumas informações sobre esse ambiente. Então, nós entendemos que ele tem um papel muito importante, um papel essencial, para essa primeira etapa do desenvolvimento motor. Dentro dessa fase motora reflexiva, nós vamos ter dois estágios, estágios de codificação da informação e o estágio de codificação da informação. Aqui, reparem que ele está escrito como dois estágios sobrepostos, porque, na verdade, os reflexos, eles não simplesmente aparecem e desaparecem, não ligue e desliga. Na verdade, enquanto alguns reflexos ainda estão aparecendo, outros já estão começando a desaparecer, é um processo um pouco contínuo. Então, os autores foram muito espertos em colocar aqui fases, na verdade, que se sobrepõem, na verdade, a gente tem características no aspecto temporal que são indicativos e não um aspecto extremamente fechado. Isso é muito importante quando a gente estuda desenvolvimento motor. E o que são esses estágios? O que a gente vai encontrar em termos de características? Bom, o estágio de codificação da informação, ele vai normalmente até os quatro meses. Se a gente observar alguns bebês, alguns desses reflexos acabam perdurando um pouquinho mais, indo até os seis meses, mas os autores colocam como indicador normalmente de quatro meses para esse primeiro estágio de codificação da informação. Já o estágio de decodificação da informação, ele vai normalmente até um ano, mas vocês vão observar que alguns decodificadores, esses marcos motores, vocês podem até depois ir comparando quando esses reflexos vão aparecendo e desaparecendo lá em vocês ou nos seus filhos, em alguém que você conheça ou perguntando para os seus pais, vocês vão perceber que alguns desses marcos eles podem perdurar até um ano e meio em alguma situação especial até mais. Mas vamos lá. O que é esse estágio de codificação da informação? atividade motora involuntária desde o período fetal até aproximadamente o quarto mês de período pós-natal. Aqui são aqueles reflexos mais básicos que nós vamos ter. Já no estágio de decodificação da informação, começa a acontecer uma gradual inibição de muitos reflexos a partir do quarto mês com o desenvolvimento dos sistemas superiores de controle. Então, essa fase que nós temos aqui, ela substitui a sensória motora pela perceptiva motora. Então, o que acontece no estágio que a gente chama de codificar a informação? A lógica de codificar a informação é que eu estou por meio dos reflexos, o bebê é estimulado, acontece uma certa resposta que é o reflexo, mas ele colhe informação sensorial do que está acontecendo. Ainda que o movimento seja involuntário, ele começa a colher informações sobre o resultado daquilo, sobre as percepções daquilo. Então, lembre que nós temos as diversas fontes sensoriais, visual, mecanoreceptor, sinestésica, aparelho vestibular, fuso, OTG. Então, isso tudo está colhendo informações e nessa fase de codificação, a criança, o bebezinho, ainda está recebendo essas informações e processando aquilo, sabendo como lidar com aquilo. Na sequência, no estágio de decodificar, a lógica de decodificar é o transcrever, dar um significado para aquilo. Então, eu saio daquilo que é um estágio sensório-motor, de eu apenas receber a sensação em função de aspecto-motor e passo para a fase que nós chamamos perceptivo-motora. Lembrem, a percepção é a atribuição do significado às informações sensoriais. Então, eu já começo a utilizar aquela sensação e começo a dar um significado, ele já começa a entender algumas respostas e alguns comportamentos. Então, no estágio de codificação, eu estou basicamente com características sensório-motoras. No estágio de decodificação, eu passo de uma fase sensório-motora e começo a ter uma fase mais perceptivo-motora. Na sequência, nós passamos para a segunda fase, fase dos movimentos rudimentares. Isso vai até aproximadamente os dois anos. Então, o que acontece nessa fase? Bom, essa fase, ela também é dividida em dois estágios, nós temos o estágio de inibição dos reflexos e depois o estágio de pré-controle. O estágio de inibição dos reflexos, ele também vai ali até mais ou menos o primeiro ano. E o que acontece nesse estágio? Bom, no nascimento, os reflexos dominam o repertório do bebê, que são gradualmente controlados pelo córtex. Os movimentos, embora intencionais, são descontrolados e grosseiros em função do estágio rudimentar de desenvolvimento do aparelho motor. Então, lembrem que nós, temos os reflexos, eles são a nossa primeira etapa em termos de produção de movimento. Na sequência, esses reflexos começam a ganhar um certo significado, então o bebê começa a entender alguns aspectos que se geram nesse movimento e então ele começa a inibir de uma maneira um pouco mais efetiva esses reflexos e começa a apresentar mais movimentos. Só que esses movimentos ainda são grosseiros, esses movimentos, eles não são bem coordenados, eles são movimentos mais rudimentares, são movimentos mais amplos, movimentos ainda que não tem uma habilidade muito grande, uma destreza muito grande para a sua realização. Então, esse é o estágio chamado de inibição dos reflexos. Até por volta de um ano, a maior parte dos reflexos teoricamente já começa a ser inibido. Então, se o reflexo é inibido, significa dizer que esse controle já começa a ser processado mais pelo córtex. A gente já começa a ter um controle mais voluntário. Essa é uma fase que é muito legal em termos de desenvolvimento porque a criança tem uma melhora abrupta de tudo aquilo que ela faz, ela já começa a desenvolver até a questão da sua marcha independente. Na sequência, ela passa para um estágio que é o de pré-controle. Então, o que é o estágio de pré-controle? Maior precisão e controle iniciam por volta de um ano por meio da diferenciação entre o sistema sensorial e o motor com a integração entre as informações motoras e perceptivas. Há ganhos rápidos que auxiliam no desenvolvimento de equilíbrio, manipular o objeto e locomover-se pelo ambiente e há grande papel da maturação no desenvolvimento. Então, essa é uma fase em que principalmente o desenvolvimento neural ele tem um papel muito importante porque aqui a criança já vivenciou por meio dos reflexos aquela fase sensória e motora, ela já começou a vivenciar a fase perceptiva motora e a partir da fase perceptiva motora ela já começa a produzir o seu próprio movimento. Então, essa é uma fase nesse estágio de pré-controle de experimentação desses movimentos voluntários para ter um condicionamento de uma automatização dos movimentos de uma maneira um pouco mais efetiva para ela entender que se ela quer pegar um objeto ela já começa a realizar determinados movimentos para ter a sua marcha independente e tem um controle da sua estabilidade para ter sua marcha independente ela precisa realizar algumas ações. Essa fase aqui principalmente por volta de um ano até um ano e meio é aquela fase entre os pais ficam assim de cabelo em pé porque a criança ela sai querendo explorar todo o ambiente sai andando e alguns ambientes são muito perigosos que podem fazer com que a criança às vezes caia, bata a cabecinha pode ter objetos pontiagudos próximos então é uma fase assim que para o bebê ela é muito legal para os pais principalmente pais de primeira viagem eles ficam muito preocupados cansa bastante porque você tem que estar fazendo acompanhamento muito próximo desse bebezinho dessa bebezinha mas é uma fase muito legal para a gente se estudar e principalmente para a gente trabalhar a questão do desenvolvimento motor então trago aqui há um papel muito grande da maturação no desenvolvimento motor mas não só da maturação o ambiente tem vários estudos que já mostram isso o ambiente ele também é muito importante nessa fase nesse estágio de desenvolvimento motor posteriormente vem aquela que é a fase mais importante em termos do modelo aquilo que caracteriza basicamente essa proposta do modelo de amplia teorística que é a fase dos movimentos fundamentais então ela vai ocorrer ali dos 2 até os 7 anos então a criança saiu de movimentos mais rudimentares ela já está andando já consegue pegar alguns objetos ela já consegue ter a sua estabilidade para a maior parte dos movimentos só que isso tudo é muito rudimentar então ela começa a entrar numa fase agora mais fundamental então as habilidades motoras fundamentais da primeira infância são consequência da fase de movimentos rudimentares essa é uma outra característica importante do modelo também nós temos uma sequência a sequência como eu falei lá quando a gente vai derrubando areinha para encher a nossa ampulheta a base da nossa ampulheta a gente tem sempre no desenvolvimento que ele vai aumentando na base e vai subindo afunilando em termos os aspectos mais especializados então quanto melhor for desenvolvida uma fase anterior as subsequentes vão ter também um melhor desenvolvimento exploração experimentação das capacidades motoras para descobrir como desempenhar uma variedade de ações estabilizadoras ou com motores manipulativas ela vai ocorrer primeiro isoladamente e depois de modo combinado a gente vai perceber que isso vai estar acontecendo ali nas diferentes fases na fase inicial alimentar e madura de uma forma um pouquinho particular aí nós temos a proposta o que o professor Gallo e o Osmo eles trazem para nós em termos essas habilidades motores fundamentais ou movimentos fundamentais ela é subdividida em três estágios estágio inicial estágio alimentar e estágio maduro no estágio inicial a gente tem aquelas características do movimento bem grosseiro pouco coordenado isso vai melhorando para o estágio alimentar até que você chega no estágio maduro no estágio que a criança ela consegue desempenhar bem aquela habilidade motora proposta os movimentos fundamentais eles devem ser desenvolvidos nos primeiros anos isso é muito importante quanto antes você desenvolver essas habilidades fundamentais melhor e mais fácil vai ser depois para a fase especializada e um dos maiores erros de desenvolvimentistas é pensar que a maturação é o maior responsável pelo desenvolvimento desta fase aqui principalmente na década de 90 e na virada do milênio a maior parte dos autores acreditavam que aliás a gente teve uma mudança de paradigma em que antes antes da década de 90 acreditava-se muito e defendia-se muito o papel da maturação o papel do aspecto intrínseco do indivíduo já nessa virada a partir da década de 90 e na virada do milênio e também desses tempos de agora já se sabe que o ambiente possui um papel fundamental principalmente nesta fase aqui eu vou até além eu vou dizer que possivelmente nas duas últimas décadas a gente já começou a entender que não só na fase fundamental mas vários estudos começaram a aparecer lá na fase rudimentar e demonstrar que olha se você na verdade estimular desde a fase rudimentar a fase fundamental vai ficar muito mais fácil e o papel do ambiente também na fase rudimentar é muito importante mas na proposta inicial os autores defendiam a ferro e fogo e essa é uma característica muito importante desse modelo que é o desenvolvimento das habilidades fundamentais a ideia é que basicamente todos nós até ali nos nossos sete anos teremos condições de alcançar o estágio maduro em todas as habilidades motoras fundamentais é isso que esse modelo defende é isso que esse modelo preconiza que todos nós cheguemos no estágio maduro dessas habilidades motoras fundamentais porque a partir daí nós teríamos condições de especializar qualquer uma das habilidades então se você é aquela pessoa por exemplo que tem dificuldade em jogar um voleibol basquetebol realizar não sei dançar por exemplo com habilidade motor mais especializada mais complexa você possivelmente teve alguma deficiência no desenvolvimento de algumas das habilidades motoras fundamentais isso não ocorreria se você tivesse na verdade todos esses padrões maduros anteriores isso entra em uma outra teoria que eu vou estar explicando para vocês depois que é chamada de barreira de proficiência é um dos aspectos que fundamenta também esse modelo teórico apresentado pelo professor Galarro e Osmo aqui são alguns exemplos isso também é bem marcante quem estuda desenvolvimento motor não tem como ficar longe disso então essa é uma das propostas que é uma avaliação que é chamada de mista a gente tem uma avaliação qualitativa e quantitativa em que os professores Galarro e Osmo eles trazem por exemplo algumas características dessas fases então eu trouxe ali duas habilidades motoras fundamentais a de chute no quadradinho ali no retângulozinho esquerdo e no lado direito nós temos a do salto horizontal ou do pulo como ele coloca e nós temos então o chute no estágio inicial aquele chute em que a pessoa congela os graus de liberdade do tornozelo e do joelho basicamente realiza o chute movendo a articulação do quadril depois a gente já começa a ver no estágio elementar um movimento em que eu tenho uma participação não só do quadril mas também do joelho e até que eu tenho um movimento mais maduro em que eu faço toda uma transferência de energia desde movimentos de membros superiores tronco e membros inferiores mesma coisa um padrão mais ou menos de controle parecido lá para o salto inicial que nós temos então restringe movimentos de tronco de braço salto só com os pés pequena amplitude angular das articulações na sequência isso vai melhorando para o estágio elementar e na sequência isso melhora até que eu atinja o estágio maduro e que eu consiga aproveitar melhor todo esse controle transferência de energia ou tenha um desempenho mais refinado um desempenho mais eficiente e mais eficaz outro exemplo para vocês trouxe um de equilíbrio então no estágio inicial não consegue manter o equilíbrio sobre uma perna só depois vai melhorando até que consiga ter mais estabilidade e também uma outra habilidade que é a questão do drible então de início a criança tem muita dificuldade em driblar não consegue ter um bom controle na sequência vai melhorando já controla e melhora a bola até que ela consegue ir driblando essa bola até não não precisar mais olhar para ela só uma pequena observação um construto específico quando eu falo em habilidades motoras fundamentais teoricamente as habilidades motoras fundamentais são aquelas que aquela espécie nesse caso nós estamos falando de nós seres humanos então todo ser humano independente do contexto regional do contexto cultural ele seria apto a realizar essas habilidades motoras fundamentais elas seriam assim padrões motores essenciais para a realização dos movimentos são os elementos mais básicos os menores em termos de movimento e a partir desses padrões dessas habilidades as outras seriam especializadas nesse sentido depois fazer algumas críticas algumas considerações em relação a essa proposta que para mim algumas dessas habilidades eu já cito como exemplo aqui a questão do drible para mim elas não são fundamentais elas são especializadas mas esse é um outro aspecto uma outra discussão que a gente aprofunda quando for falar justamente nessa fase dos movimentos fundamentais passei dos movimentos fundamentais então eu vou para os especializados então o que nós temos na fase dos movimentos especializados o movimento ele torna-se uma ferramenta que se aplica muitas atividades motoras complexas presentes na vida diária na recriação e nos esportes então começa a acontecer a combinação refinação e elaboração das habilidades motoras então aqui eu não vou simplesmente replicar aqueles padrões maduros de habilidades que são essenciais e as mais básicas aqui na verdade eu consigo estar combinando eu consigo estar derivando criando outras então um exemplo eu posso pensar na habilidade motora fundamental o arremesso por sobre o ombro então eu tenho aquele arremesso básico que eu levo a mão para trás e realizo o lançamento a partir desse arremesso eu posso na verdade aprender especializar desenvolver ou aperfeiçoar outros tipos de arremesso por exemplo eu gosto muito de basquetebol quem me conhece sabe disso a partir desse padrão do arremesso aqui eu vou ter um outro padrão de arremesso que é muito diferente mecanicamente ele não é muito natural a gente cria uma situação que é bem específica uma restrição que é bem específica a modalidade as situações que o jogo proporciona e essa habilidade essa fase de movimentos especializados ela pode ser dividida em três estágios é o estágio transitório que vai dos 7 até os 10 anos o estágio de aplicação que vai dos 11 aos 13 e de utilização permanente que a gente fala que é a partir dos 14 anos mas reparem que basicamente até os nossos 14 anos nós vamos estar construindo esse nosso repertório motor então o que a gente vai estar observando em termos de características dessas fases no transitório que vai dos 7 até mais ou menos os 10 anos há uma combinação e aplicação das habilidades motoras fundamentais ao desempenho de habilidades especializadas no esporte e na recriação então caminhar numa ponte de cordas pular cordas jogar bola são alguns exemplos então quando eu caminho numa ponte de corda eu estou utilizando a questão tanto da locomoção quanto da estabilidade porque eu tenho uma restrição muito grande do percurso que eu vou fazer eu só posso andar ali na corda quando eu estou pulando corda eu tenho um aspecto manipulativo em que eu estou girando as cordas ali com a mão então exige uma certa coordenação controle uma manipulação para membros superiores mas ao mesmo tempo uma tarefa de locomoção que eu estou saltando estou pulando ali essa corda então são combinações que eu tenho dessas habilidades fundamentais essas habilidades possuem os mesmos elementos essa integração que nós temos entre os elementos a gente vai estar estudando bastante isso também aprendizagem motora ela tem algumas características bem importantes que se eu não consigo combinar bem essa junção entre as partes os autores lá de aprendizagem motora vão estar falando de fluxo de informação ou transferência de energia entre os elementos esse é um aspecto que é muito importante para que essa combinação possa ocorrer e a gente vai entender um pouquinho de como isso ocorre como a gente estrutura a prática para melhorar essas situações também então essa é a primeira fase transitória eu estou combinando bem essas habilidades motoras fundamentais para aplicar para um determinado contexto depois eu tenho a fase de aplicação que vai dos 11 aos 13 anos mais ou menos desenvolvimento das habilidades e capacidades e também aspectos mais marcantes do domínio cognitivo e afetivo então é muito interessante quando a gente pensa no repertório motor porque na verdade ele extrapola os domínios nós nos comunicamos também por meio dos movimentos nós interagimos por meio dos movimentos nós participamos de diversas ações sociais por meio dos movimentos então quando eu danço quando eu jogo alguma coisa quando eu brinco eu estou fazendo uso disso para experimentar um outro tipo de aspecto social então o aspecto motor também tem um efeito sobre esse aspecto afetivo e social e também cognitivo quando eu entendo um jogo quando eu começo a pensar em termos de estratégias desses jogos aliás alguns estudos em neurociências já mostram que quando você aprende algo novo na verdade você tem alterações corticais bem interessantes então tem um estudo que mostra que com não lembro se três semanas de prática de malabares você já tem alterações corticais que você consegue verificar por meio de ressonância magnética funcional então é algo assim que antes se acreditava que você demoraria muito tempo para ter então o efeito cognitivo que o aspecto motor tem para o desenvolvimento cognitivo o desenvolvimento neural ele também é muito grande as experiências permitem ao indivíduo escolher entre numerosas decisões de aprendizado de participação nas atividades ou seja ele já começa a ter um melhor desempenho em uma certa atividade ele já começa a ter uma escolha ele já começa a ter um viés para estar participando de algumas dessas tarefas eles evitam participar de atividades que não sejam prazerosas e refinam as habilidades complexas em jogos mais avançados atividades de liderança e esporte aqui ele começa a melhorar mais ainda do que ele já estava fazendo no estágio anterior então no estágio anterior ele combinava aqui ele já não está mais combinando aqui ele já está aperfeiçoando essa combinação até que ele vai para o último estágio que é o estágio de utilização permanente teoricamente esse é o auge do desenvolvimento motor infantil então por volta dos 14 anos nós temos uma representação do repertório dos movimentos adquiridos até aquele momento aquilo que você teoricamente adquire até mais ou menos essa faixa etária ela vai ser o seu repertório para tudo aquilo que você vai realizar ao longo da sua vida então se você teve um bom repertório de habilidades motoras fundamentais conseguiu alcançar o estágio maduro em todas elas você vai ser aquela pessoa que não vai ter dificuldade em especializar as outras habilidades motoras você com um pouco de prática específica para essas habilidades especializadas você vai conseguir desempenhá-las diferente de algumas pessoas que vai ter muita dificuldade em algumas situações nem vai conseguir ter um desempenho da maneira com que gostaria fatores externos tempo dinheiro trabalho família eles afetam esse estágio de desenvolvimento motor a participação dependerá de talento oportunidades condições físicas e motivação então aqui a gente pensa normalmente aquela faixa etária em que a criança em termos de período escolar também muda de uma fase para outra uma coisa quando a gente está lá no primeiro grau você ainda tem menos responsabilidade às vezes a escola tem algumas atividades extracurriculares que vão auxiliando você a poder participar de atividades que desenvolvam o seu aspecto motor chega numa certa idade você já tem que começar a trabalhar você já começa a buscar por cursos de formação profissional e às vezes o aspecto motor começa a deixar de lado isso começa a acontecer também perto dessa faixa etária então isso tudo essa falta de tempo falta às vezes de condições possibilidades oportunidades isso também limita o desenvolvimento lembrem que o desenvolvimento ele não é puramente definido pela nossa maturação não é um aspecto genético a genética tem um papel muito importante a gente já estudou isso lá em diferenças individuais quando nós vimos as capacidades mas o ambiente ele é um forte influenciador do nosso desenvolvimento motor o nível motor pode variar desde um atleta olímpico até recreacionistas se a gente pensar em algumas modalidades elas muito cedo já tem um desempenho já estão competindo em olimpíada em campeonato mundial e algumas outras crianças não ainda estão naquele nível de recriação escolar então depende muito da quantidade de prática depende muito desses aspectos genéticos que eu falei do ambiente das oportunidades então vejam a variação que nós temos de desempenho aqui já por volta dos 14 anos e na nossa última fase de um estágio de utilização permanente acima de 14 anos a gente já tem basicamente nosso repertório consolidado então primeiro aspecto devemos parar de considerar crianças como adultos em miniatura nós temos que ter um certo cuidado e eu vou destacar essa frasezinha colocada aqui pelo Galahou quando a gente falar basicamente de especialização precoce que é um outro tema muito importante para a gente trabalhar em desenvolvimento motor então a criança ela não é um adulto em miniatura a gente não pode proporcionar os mesmos tipos de prática a gente tem vários ressalvas várias considerações várias particularidades especificidades para quando a gente estabelece um treinamento para criança e para adulto para quando a gente faz uma prática para criança e uma prática para o adulto faz-se necessário desenvolver atividades específicas para o seu desenvolvimento eu tenho que entender as características da criança para prescrever para ela e evitar a especialização precoce essa é uma das características talvez também mais marcantes quando eu penso num modelo de desenvolvimento motor quando eu penso em pessoas que trabalham com viés de uma abordagem desenvolvimentista elas são pessoas que trabalham muito com a lógica de que eu preciso melhorar a base a fundamentação os movimentos fundamentais e a partir disso surgiram os especializados que é diferente de uma lógica isso vai na contramão de uma lógica de especialização precoce na especialização precoce na verdade vou estar tentando fazer o mais específico o mais cedo possível uma outra lógica que pode daí recair nesse problema colocado aqui na primeira frase que é eu achar que criança é um adulto em miniatura em que eu posso estar replicando um treinamento que é feito lá para adulto para crianças infelizmente às vezes a gente recebe alguns videozinhos na internet hoje a gente vê essas aberrações acontecendo e o pessoal curtindo e batendo palma para alguns pais sem informação nenhuma às vezes alguns técnicos e professores sem esse devido conhecimento em desenvolvimento motor e realizando essas barbáries com essas crianças deve-se enfatizar a contribuição no desenvolvimento integral esse também é um dos princípios que é colocado dentro desse modelo eu não posso separar o motor do social do cognitivo do afetivo cada vez mais quem trabalha com essas áreas desenvolvimento motor desenvolvimento humano a área de psicologia entende muito bem isso então hoje nós temos ótimos psicólogos do esporte e eles entendem a importância desses quatro domínios andarem junto domínio cognitivo social afetivo e motor principalmente quando eu penso na criança no adolescente isso tem que estar em consonância isso tem que ser trabalhado muito bem junto se eu pensar também lá no atleta de alto nível a gente sabe que se ele não tiver com a cabeça concentrada não tiver com algum aspecto da vida dele também alinhado bonitinho a gente sabe que o rendimento não vai ser o mesmo na verdade é um princípio que poderia levar para todas as faixas etárias mas aqui nesse momento eu quero destacar para a criança para esse adolescente que é a faixa etária que nós estamos trabalhando então aqui nós temos em síntese essas fases iniciais fase reflexiva estágio de codificação e decodificação que vai ali do nascimento até por volta dos quatro meses depois até um ano fase motora rudimentar que nós temos a fase de inibição dos reflexos que vai até mais ou menos um ano depois nós temos a fase de pré-controle que vai de um ano até mais ou menos dois anos entramos na fase motora fundamental que nós temos o estágio inicial que normalmente é dos dois até os três anos estágio elementar que vai dos quatro até os cinco anos estágio maduro que vai dos seis até os sete anos passamos para a fase motora especializada em que nós temos o período transitório que é de sete até dez anos depois estágio de aplicação que vai dos onze aos treze e de utilização permanente acima dos quatorze anos isso tudo nós vamos jogando areinha descendo areinha praticando vamos também tendo os efeitos da maturação vamos ficando mais rápidos mais fortes mais coordenados isso tudo vai melhorando vai dando base para que a gente melhore vai praticando o ambiente tem que ser propício para isso também a gente vai melhorando nosso desenvolvimento motor a gente vai jogando mais areinha quanto mais areinha ou seja mais experiência eu tiver melhor vai ser a minha base melhor vai ser a minha especialização isso tudo vai servir como base para o repertório motor para ser utilizado nas atividades do cotidiano da vida diária nas atividades recreativas e competitivas aí depois esses autores eles complementam eles colocam esses fatores são muito importantes então reparem aqui que nós temos duas jarras que vão colocando areinha ali para nós uma é o ambiente que está ali no nosso lado direito o ambiente teoricamente é a estrutura de prática eu tenho oportunidades na minha escola na aula de educação física eu tenho atividades extracurriculares eu tenho acesso a um clube a uma academia de dança de musculação de ginástica eu tenho acesso a escolinhas esportivas quanto mais acesso oportunidades mais prática mais vivência esse ambiente te proporcionar você está jogando mais areinha para o seu desenvolvimento mas não é só essa janelinha de oportunidades que aparece do lado direito reparem que no lado esquerdo tem uma outra que é a jarrinha da hereditariedade se porventura você for uma pessoa que possui algumas capacidades bem evidenciadas então obviamente essa jarrinha vai despejar bastante areia você vai desenvolver mais facilmente do que aquela pessoa que tem uma jarrinha de hereditariedade menorzinha por exemplo aqui os autores tiveram uma sacada muito interessante o que tem de diferença joguinho dos sete erros o que tem de diferença entre a jarrinha da hereditariedade e do ambiente reparem que a da hereditariedade tem uma tampa o que isso quer dizer olha a jarrinha da hereditariedade ela vai despejar um tanto que é definido de areinha ou seja nós temos capacidades que elas são o que? limitadas você vai chegar no seu máximo e acabou não tem mais não tem mais areinha para estar despejando ali já do ambiente não o ambiente ele pode ser rico e sempre estar proporcionando novos tipos de prática novos tipos de experiência para que você continue a desenvolver essas fases mais iniciais do desenvolvimento motor e isso tudo essas duas oportunidades que vão ali então no lado esquerdo os fatores individuais para o lado direito os fatores ambientais isso tudo vai aumentando a nossa base do nosso repertório indo em direção ao controle motor da competência motora ou seja o nosso repertório eu consigo controlar melhor eu vou tendo movimentos com mais habilidade motora e eu vou tendo também o repertório motor maior essa é a ideia do que está explicado aqui essa é a fase boa de todo esse processo tá bom? ah só uma pequena observação uma criança de 10 anos ela pode estar no estágio de utilização permanente então tem os movimentos lá especializados em habilidades estabilizadoras mas eu posso estar em um outro estágio no estágio elementar ou em habilidades manipulativas ou locomotoras essa é uma característica bem interessante se você desenvolver bem por exemplo as suas habilidades fundamentais locomotoras mas você não desenvolver bem as manipulativas na hora que você for fazer combinação isso daqui pode acontecer tá? mas essa é a parte boa quando eu vou enchendo a areinha e depois quando eu viro a ampulheta então no início eu estava falando em colocar o máximo de areinha possível e eu estava falando das nossas faixas etárias iniciais estava falando das idades mais jovens mas a gente tem que lembrar que na verdade o desenvolvimento motor ele ocorre ao longo de toda a nossa vida então o que nós temos na sequência bom eu fui jogando areinha fui jogando areinha e agora passei lá dos 14 anos virei essa ampulheta aqui os autores colocam dois gargalos bem interessantes que vai definir o quanto de areia vai continuar caindo para o nosso desenvolvimento motor um dos gargalos é o gargalo da hereditariedade o outro gargalo é o gargalo do estilo de vida se a sua hereditariedade de repente você herdou uma característica de longevidade boa e na verdade você herdou boas capacidades motoras capacidades motoras bem evidenciadas esse gargalinho ele aumenta e vai caindo mais areinha lá embaixo se você tem um estilo de vida que você tem ainda essas oportunidades para estar realizando diversos tipos de prática motora diversos tipos de vivência com esportes dança luta artes música então você vai ter um gargalo também amplo e ainda que você vai avançando entre essas faixas etárias do adulto jovem 18 aos 40 anos meia idade de 40 a 60 início da velhice 60 a 70 estágio intermediário da velhice 70 a 80 o idoso frágil de 80 anos para cima você continua melhorando seu repertório motor derramando mais areinha agora se a sua hereditariedade não for muito favorável em termos de longevidade em termos de evidência dessas duas capacidades ou você é um sedentário completo tem oportunidade mas não gosta não quer ou às vezes não tem oportunidade para continuar praticando esse gargalinho aqui vai afunilando e você não vai tendo esse desenvolvimento melhorando na verdade você vai caindo na inatividade física e isso só vai piorando vai te fragilizando e você vai tendo esse repertório mais prejudicado não só repertório como outros aspectos de saúde também então a ideia aqui é que a gente tente criar oportunidades permanentes para aprendizagem repare que tem um jarrinho lá em cima que continua jogando areinha se você criar um ambiente favorável para isso a despeito da sua hereditariedade ainda que você não tenha um estilo de vida tão adequado mas você tenta compensar isso então reparem que aqui não depende unicamente de um fator individual genético depende também de um fator ambiental eu preciso ter oportunidade eu preciso criar condições para esse desenvolvimento então esta época depende mais de fatores sociais e culturais do que de fatores físicos e mecânicos porque se você não tem acesso a isso então de nada adianta as restrições de tempo limitam a busca de novas habilidades motoras e a conservação de habilidades envolvidas na infância e na adolescência também então procurem encontrar tempo para continuar ativos fisicamente ativos motoramente existe esse filtro hereditário filtro de estilo de vida como eu expliquei a gente tem que procurar deixar o mais aberto possível esse gargalinho para cair mais areia e possuímos oportunidade para aprender durante toda a vida esse é um aspecto que é muito legal antigamente antes da década de 80 principalmente nós tínhamos vários autores que acreditavam que o idoso não vai ser capaz de aprender coisas novas ele tem que apenas manter aquilo que ele faz os estudos principalmente depois da virada do milênio na área de neurociências começam a mostrar que o idoso pode aprender coisas novas no seu ritmo bem mais lento que adulto jovem muito mais lento que uma criança mas ele ainda tem essa capacidade e os domínios motor cognitivo afetivo e social eles devem ser trabalhados juntamente eles na verdade se interrelacionam esse é um aspecto muito importante quando a gente pensa em desenvolvimento humano não apenas em desenvolvimento motor Victor e como é que eu posso entender para aplicar isso tudo bom gente nós temos algumas possibilidades para utilizar isso então eu mostrei para vocês algumas características bem gerais depois a gente vai estar aprofundando isso cada fase os seus marcos motores o que pode ser feito como deve ser trabalhado nos próximos vídeos mas basicamente nós temos dois fatores nós temos os fatores genéticos que nós temos a influência maior das características do indivíduo da maturação mas nós temos também os fatores aprendidos culturalmente determinados ou seja que o ambiente vai ter um efeito maior então se eu pensar em termos de desenvolvimento nós temos ali algumas subdivisões dessas fases que eu coloquei para vocês e eu posso pensar que dentro de um período escolar por exemplo eu posso estabelecer algumas características para esse desenvolvimento então os movimentos dos reflexos lá no período pré-escolar eu posso pensar lá da primeira a quarta série ou lá do primeiro grau o desenvolvimento apenas das habilidades mais básicas e na sequência da quinta ou oitava série do primeiro grau essas habilidades mais específicas quando eu penso nos esportes quando eu penso nas modalidades e posteriormente segundo grau terceiro grau trabalhar até mais com essas comunicações não verbais se eu pensar na questão também da música na questão das artes por exemplo e mesmo também dos esportes então eu posso a partir das características do desenvolvimento motor criar propostas para aplicação desse desenvolvimento seja em âmbito escolar que eu mostrei aqui ou até aspectos mais ampliados isso daqui é de um outro livro do professor Galarru já vou estar mostrando para vocês em que ele faz toda uma construção de propostas para a educação física escolar baseado no desenvolvimento motor Victor o que significa isso significa dizer que entendendo as condições aquilo que a criança consegue fazer aquilo que ela tem como possibilidade de se desenvolver nós vamos trabalhar com essas diferentes formas de acordo com aquilo que ela consegue e aliás com aquilo acabei até não comentando durante a aula também muito importante quando a gente fala em desenvolvimento motor entra uma característica que é muito importante que são os períodos sensíveis de desenvolvimento o que são os períodos sensíveis de desenvolvimento há determinados períodos em que algumas habilidades motoras em que algumas percepções algumas sensações são mais desenvolvidas isso significa dizer que se você der um determinado estímulo naquele período sensível a criança ela vai melhorar muito mais rápido do que se você perder aquela janela de oportunidade esse período sensível então isso é muito importante e essas organizações por exemplo trazidas do professor Gallagher ela justamente tenta contemplar esses aspectos se você trabalhar cada uma dessas características essas formas de habilidades motoras que são propostas as mais rudimentares naquela fase rudimentar as mais fundamentais na fase fundamental e somente depois ir para as especializadas quando tem consolidado as habilidades maduras fundamentais então você vai conseguir ter esse desenvolvimento motor acelerado se você tentar pular a etapa se você não entender essa lógica essa construção o desenvolvimento motor ele vai ficar prejudicado essa é a lógica então por exemplo David Gallagher ele coloca uma proposta para estruturar a educação física escolar para as primeiras séries então ele coloca olha esse é o movimento humano é um dos nossos objetos a gente trabalha com ele na educação física então a gente conhece o movimento e a partir do movimento a gente separa eu tenho contextos de movimento eu tenho diferentes formas de movimento eu tenho algumas situações de movimento eu tenho as habilidades motoras em termos de contexto de movimento eu posso trabalhar num sentido de uma atividade física ou atividade motora ou de exercício físico nas formas de movimento eu posso trabalhar com movimentos mais globais ou movimentos mais segmentados a gente vai trabalhar bastante isso em aprendizagem motora depois e tem as situações de movimento eu posso trabalhar com orientação temporal então movimento mais rápido mais lento movimento acelerado desacelerado tenho orientação espacial então vou trabalhar com questões relacionadas a lateralidade nível mais alto médio ou mais baixo dessa orientação espacial e eu tenho também a questão do esforço quanto aquilo vai me exigir em termos de resistência física que eu tenho níveis também mais alto médio e mais baixo e eu tenho as habilidades motoras eu posso trabalhar com habilidades motoras de locomoção de não locomoção de manipulação então essas são estruturas que me auxiliam a organizar a prática levando-se em consideração as características específicas de cada fase de desenvolvimento destaco aqui esses dois livrinhos esse da direita é o livrinho básico que a gente tem para todo esse conteúdo de desenvolvimento motor e para quem se interessar para a parte de aplicação disso principalmente no contexto escolar eu indico esse outro livrinho aqui de educação física desenvolvimentista para todas as crianças do Galahou e Donor mas eu posso pensar isso não só em termos de educação física escolar na verdade nós já temos alguns países por exemplo Estados Unidos na Rússia que são países que tem uma cultura voltada ao esporte em que eles já tem um nível de organização que leve isso em consideração então por exemplo há uma lógica de esportes para todos que o esporte deve ser massificado ele é um meio na verdade de expressão cultural ele é um meio de manifestação cultural ele é um meio também de desenvolvimento de alguns conceitos que são trabalhados dentro de uma sociedade e ele também é um meio de um esporte espetáculo isso tudo é um comércio isso tudo tem uma influência direta sobre toda a cultura do país então eles trabalham uma lógica de esporte para todos em que isso vai ter um acesso por exemplo nos meios de recriação parques nas aulas de educação física e no esporte juvenil que é proporcionado em diversos meios algumas competições são abertas algumas competições são escolares e nisso entra depois o esporte intraescolar que é aquele esporte dentro da escola entre as séries entre as escolas nós temos também aí os clubes esportivos as escolinhas de esporte o esporte interescolar as competições entre as instituições escolares o universitário até que se chegue ao esporte profissional aqui colocar tudo como esporte de elite então esse é um modelo muito parecido com o modelo americano e o modelo russo para nós isso muda um pouquinho então por exemplo nosso universitário eu considero ele relativamente mais fraco que os clubes hoje a gente tem alguns clubes quando a gente pensa em esporte profissional no Brasil a estrutura que nós temos é que os clubes é que mantém alguns esportes profissionais e não por exemplo as universidades você não vai encontrar uma universidade com um time profissional de várias modalidades é algo muito raro então para nós eu coloquei ali as setinhas colocando uma pequena inversão mas a ideia é que eu posso pensar justamente em um nível de desenvolvimento dessas habilidades até chegar aquele meu auge que seria eu ter uma habilidade motora de um expert chegar a ser por exemplo um atleta profissional um artista profissional músico profissional algo que também demanda aspectos motores muito bem desenvolvidos então a ideia é que nós tenhamos a estimulação essa estimulação ocorre por meio do ambiente então tem que ter condições de prática então para isso eu preciso ter estruturas de aprendizagem também adequadas nisso entram aqueles contextos que eu mostrei no slide anterior e proporciono então a prática praticando eu consigo posteriormente ter uma certa especialização mas a ideia reparem aqui que eu saio de um geral eu saio sempre de modelos de pirâmide de uma base mais consolidada eu vou afunilando isso indo daí sim especificamente para diferentes esportes nós vimos isso também lá na aula de diferenças individuais quando nós falamos das capacidades que as pessoas vão ter diferentes capacidades teoria da capacidade de motor específica e que cada pessoa na verdade ela vai ter assim uma certa propensão a ter um desempenho melhor para uma determinada modalidade ou esporte ou para tocar um determinado instrumento em comparação a outras situações que é uma característica muito legal para a gente estudar também então esses são modelos esse é o modelo teórico que nós temos de desenvolvimento motor bom então o que nós trabalhamos na aula de hoje nós falamos desse modelo teórico de desenvolvimento motor entendemos mais ou menos a lógica a racionalidade utilizada pelo professor David Gallagher para essa proposta da ampulha teorística entendemos algumas possíveis aplicações que nós podemos fazer desse modelo teórico para o esporte para a recriação para a escola para atividades do cotidiano bom espero que essa aula possa ter agregado um pouco mais a sua formação nas próximas aulas nós vamos estar falando especificamente sobre cada fase do desenvolvimento motor entender um pouquinho as suas particularidades as suas aplicações e o efeito que o desenvolvimento motor ele possui também para as escolhas e realizações das diferentes habilidades motores esportivas do cotidiano laborais recreativas nós ficamos por aqui que Deus te abençoe e até o próximo vídeo tchau tchau tchau